Fala gente, beleza? Vamos? Se inscreva no meu canal, vai! 100 mil, 100 mil, só pra placa de YouTube. Tenho que repetir, não é, não é por dinheiro, não é nada disso, é só pra placa do YouTube chegar, a gente pendura e faz live, faz live pela rua, pra lá e pra cá, o que é isso? Canalzinho que corta pedaço de vídeo dos outros, tem mais de 100 mil, só porque cortou, não fez nada. Isso é uma injustiça, né? Vamos ser sinceros. Vocês querem que eu fale de quê? Mancera, tá. As notas, é que nem piano, as notas estão ali, você tem que saber manipular as notas pra fazer acordes. Com acordes e melodia, você tem uma harmonia, né? Aí você pega, coloca o baixo e você faz uma música, né? Perfume é a mesma coisa, as notas estão aí, você tem que misturar e escolher a que você gosta mais. Que música você gosta mais? São as mesmas notas de outra música, de repente. Só que são usadas diferentemente em outros acordes, em outras progressões, né? O perfume tá aí, as notas estão todas aí. A mistura, né? Os acordes que interessa. Por que eu tô falando isso? Porque Montale e Mancera são casas irmãs. É que nem a Início e a Fãs de Marley, acho que essas duas são a minha... Então, por isso que eu falo, sabe? Vocês ficam com esse negócio de Ah, precisa ser um perfume muito caro. Não, não tem, não. Não tem. Se você começa a provar muita coisa, você fala, pô, pra que eu vou gastar tanto se eu posso com menos, com um quinto do preço ter o mesmo resultado ou, quiçá, melhor, né? Mas vamos lá. Eu falei de Montale... Ah, tá, eu sei porque eu falei de Montale. A gente vai desenrolando, certo, véi? Tá bom, véi? A gente vai desenrolar. Tonca cola. O nome já tá me falando o que é, né? Tonca, fava tonca, cola, refrigerante de cola. Pode ser o qual você quiser. A coca, a pepsi, a não sei o quê. Ok, mas vamos lá. Na abertura, vamos fazer aqui o testezinho. Ó, tem mais de sete... É, tem sete horas e meia, praticamente. Ó, ainda tá, né? Ainda tá, ainda tá. Sei, eu sei, eu sei do que se trata. A abertura. A abriu, colocou na pele. É um acorde já que a gente conhece, né? É aquele cítrico meio abafado. Eu chamo assim... A minha cabeça fala assim, ó. Cítrico abafado. Então, pode ser o quê? O que pode ser? É, é um cítrico com alecrim, com noz-boscada, com... É... Levemente, nesse abafado, canela. Por que não canela? Por que não? E isso, a canela, ela já tem uma cara de coisa que vai na cola, na Pepsi, né? Vamos falar assim, Pepsi. E aí a gente tem tonka. Nós temos notas adocicadas, caramelizadas. Açucaradas, amendoadas, acerejadas, da tonka. Da tonka. E, sei lá, coloca aí um pouquinho de amêndoa, coloca um pouquinho de açúcar, coloca um pouquinho de caramelo, coloca um pouquinho de cereja, coloca um pouquinho de... palmilha. E sabe o quê que eu reparei? É que vocês não devem lembrar disso. Bom, pelo menos, deve existir ainda. Vocês lembram de uma balinha? Não era uma balinha, era um... Era como se fosse um monte... Uma bala martelada, assim, ficava tipo uns farelos de bala. E você colocava na boca, assim, você já colocava um punhadão, assim, pum, na boca, e ficava assim, ó... Ficava estourando, e parecia que ficava espumando. Ela ficava reagindo com a saliva e ficava efervescente na boca. E tinha de Coca-Cola. Vocês lembram dessa balinha? Então, tem esse cheiro, que nada mais é, na minha opinião, do que essa mistura de caramelo com baunilha, com amêndoa, com cereja, com tonka. Essa coisa da coçuca, essa coisa da Coca-Cola, né? E esse perfume nada mais é do que isso, tá? E o final... Então, você já tem aí... É um temper... Especiarias abafadas, na minha opinião. Cravo, canela, noz moscada, cítrico. Leve, isso aí vai descendo, já começa a se fundir com o adocicado da tonka. E aí você põe tudo que eu falei aí. Coloca tudo que eu falei aí. Põe caramelo, coloca açúcar, baunilha, amêndoa, cereja, sei lá. Tudo que parece essa coisa da Coca-Cola, né? Ah, da Pepsi. Bom, aí o que acontece? No final, aí que eu pensei no montalhe. Porque o final, eu sinto âmbar, tá? Com aquele leve também... Não diria abafado, diria sujinho, sujinho, terroso. Mirra... Fica meio indefinido até. É mirra. É patchouli. Amba, nada charoposo. Não, não. Leve resinado, levemente resinado, aquele âmbar. Com um pouquinho de mirra, um pouquinho de patchouli. Por isso que me veio o montalhe. E... Peraí, eu tinha lembrado, agora esqueci. Peraí. Não dá garrafa azul. Um, dois, né? Blue âmbar. Blue âmbar. É isso? Blue âmbar. Blue âmbar. Deve ser. É isso aí. É aquele âmbarado, patchouliado, mirrado. Mirra? Não, não é mirra, de mirra, sabe? Aquela coisa assim, daquela coisa meio atalcada. Atalcado, não do talco em si, mas nessa pegada mais sujinha. É difícil explicar. Difícil. Mas é legal. Gostei do Tonka-Cola. Achei legal. Mas, sei lá. Ah, eu prefiro amor e café porque é super mais doce. Na verdade, na minha mão direita, aqui, sabe o que tem? Eu entendo porque que as pessoas... Ah, eu quero esse aqui. O Angel's Share da Kylian. By Kylian. Não. Isso aqui tem cara de shopping, o Angel's Share. Já fica aquela coisa muito adocicada, muito achocolatadinho, chicletadinho, sei lá, hein? Tem Tonka aqui também, né? Eu revisei e nem me lembro mais. Mas eu quis fazer esse teste dos dois aqui. O Tonka-Cola, na boa, quanto custa um Baikilha? Quanto custa um Angel's Share? Deve ser umas quatro vezes mais que um Mancera, não é não? Eu ficaria com Tonka-Cola fácil. Fácil. E quanto custa? Nada. Custa mais barato que os perfumes do shopping normal. Do que você vai comprar um Dolce & Gabbana, sei lá o quê. Um aqua de idiota, é isso aí. Projeção e longevidade, eu vou dar médio, médio, médio para longevidade, médio, baixo para projeção. Usando na primavera, outono, inverno. Tonka-Cola, é legal. Então, Blue Amber, não leva a pé da letra, hein? Tem alguma coisa com esse Amberzinho? Eu quero saber se a matéria-prima é a mesma, né? Que eles usam. E é isso aí. Tem que começar a dar nome de... Você tem que ter 30 filhos e chamar de... Patiuli, vem aqui. Chama o teu irmão aí, vai. Vetiver, Patiuli. Onde é que tá o Cedro? Ô, Cedro, vem cá. Tonka. Menina danada, senta lá. Vai tomar banho, Tonka. Mirra. Onde tá a Mirra? Ah, tá ali, ó. O nome de Pedra. Mas isso exige, né? Safira. Ametista. O Topazio. Topazio, fica quieto, hein? Você topa, Topazio? Topa? Então, vamos assistir lá o jogo. Tem que ser assim. Tem que ser... O nome é Rodrigo. O meu nome é Fabiano. O meu nome é Daniel. O meu nome é Sérgio. Isso é bobeira. Tem que colocar os nomes mais legais. Amber. Amber, né? Mas isso tem, né? A menina... A menina Amber. Ah, legal. Eu acho legal. Eu vou trocar de nome. Eu vou lá no cartório, vou falar que eu não tô contente. Tá bom? Então, se inscreva no canal, comente alguma coisa, deixe o like, compartilhe. E é isso. 100 mil, hein? Temos que fazer 100 mil inscritos. Temos que fazer 100 mil inscritos. Temos que fazer 100 mil inscritos. Temos que fazer 100 mil inscritos.